O mundo vive hoje a era dos dados. Redes sociais, compras, notícias, viagens, esportes, filmes, músicas. Praticamente tudo o que fazemos hoje produz dados. Imagina uma empresa como a Globo, que fala com 100 milhões de pessoas, gera dois petabytes de dados. Em um dia de paredão do Big Brother, já foram capturados mais de 14 bilhões de estímulos no ecossistema de dados da Globo. Passada! Mas pra que serve tanta informação? O que pode parecer apenas números, na verdade, é uma grande fonte de conhecimento. E conhecimento muda tudo. É por isso que a Globo inova ao investir em inteligência artificial, machine learning e na capacitação do seu time de engenheiros e cientistas de dados. E em busca de ainda mais eficiência e velocidade, a Globo consolida uma parceria com a Palantir, a empresa do Vale do Silício, que está entre as melhores do mundo na análise massiva de dados. A parceria com a Palantir tem ajudado muito a Globo nessa jornada de se transformar em uma media tech. Isso porque dados é um dos fatores críticos de sucesso dessa empreitada. A velocidade como você acessa, transforma e faz com que esses dados gerem informações relevantes para o negócio, além da capacidade de gerar novos produtos a partir de dados, são fundamentais. Uma análise precisa dos dados ajuda a Globo a entender rapidamente quem é o seu público. Com isso, se consegue processos mais simples para decisões mais assertivas e automáticas, resultados otimizados para os anunciantes e conteúdos melhores e mais personalizados para o consumidor. É melhor para todos, para o mercado e para cada um. A gente consegue fazer um cruzamento e um processamento de informações supergranulares de consumo que a gente coleta nos nossos produtos digitais e transformar o que antes era dado em inteligência sobre os gostos e o comportamento que os usuários têm na nossa plataforma. Quanto melhor o meu uso dos dados, melhores produtos eu vou ter, mais usuários vão se engajar com eles e quanto mais usuários engajados, maior vai ser minha produção de dados, maior vai ser minha produção de informação e inteligência para realimentar esse ciclo. A gente conhece um pouquinho mais sobre cada um dos usuários que estão dentro da nossa plataforma e com isso a gente consegue criar jornadas de relacionamento que são muito mais eficientes. Na estratégia da Globo para o mercado brasileiro de publicidade, as pessoas de tecnologia estão super integradas aos problemas de negócio e as pessoas de negócio conhecem os desafios de tecnologia para que essa entrega aconteça da melhor forma possível, entregando valor rapidamente. Com essa abordagem, temos conseguido surpreender o mercado publicitário com serviços avançados de dados e machine learning úteis na otimização dos resultados dos nossos anunciantes. E é isso que a gente queria. É a Globo sempre unindo tecnologia, conteúdo de qualidade e um profundo conhecimento do Brasil e dos brasileiros. E com a Palantir, dá um passo além. Possibilita um relacionamento moderno, ágil e poderoso entre marcas, produtos e consumidores em todas as plataformas, a qualquer hora do dia. Obrigado. Obrigado.